Bom, muito obrigado. Será que é mesmo? É o mexicano mesmo? Parabéns mexicano. Parabéns mexicano. Ai. Fala aí. Eu me comporto aqui. Falou. Acho que tem que falar. Opa. Oi. Ei, Boltz. Como é que tá? Beleza? Tô bem. Tô bem. Quem falou que queria conversar comigo aí. Pega. Tem um telefone tocando aí. Oi. Desculpa. O que eu queria, né? Pô, Boltz. Então, o que acontece, né? A cidade aí já tá daquele jeito. Todo mundo trabalhando e tudo mais. É, mas... Vim aqui só pra deixar claro que eu... Tô alinhado na minha vida e que eu quero tá no errado mesmo, entendeu? No ilegal. E eu não sei quais são seus esquemas aí, seus empreendedorismos. Sei que as coisas normalmente aqui pro seu lado devem ser um pouco mais corrida e tem muita coisa aí pra... Tomar conta, mas... A gente tá vendo umas paradas que tá rodando na cidade aí. Eu queria saber se, tipo, tem alguma coisa que a gente pode tá ajudando aí, agregando. Pra já começar a minha vida também, entendeu? Hum... Tu tá fazendo o quê no momento aí? A gente tá fazendo um apostado de xadrez e... E fazendo umas... Uns trabalhos de eletrônico... Vendendo mochila e passando a perna em otário que chegou na cidade agora. E... Quanto você já faturou aí com xadrez? Xadrez eu já faturei 70 mil. E um cara acabou de querer apostar com mais 40. É aqui no meu autograma. Não vou nem responder ele agora, pra não ser amassado. Entendi. Então... Fala mais aí, Kim. Eu sei que queria falar por ele. Então... A gente ficou sabendo aí, o que eu falei pra você, da questão do desmanche. E a gente colheu umas informações... Que a galera tá fazendo muita, muita grana nesse desmanche. Muita grana suja. E aí chamou a atenção nossa... Fazer alguma coisa aí pra limpar o dinheiro dessa galera, entendeu? E aí a gente precisava de uma informação. Ninguém tem informação. E quem tem informação não quer passar, que não é besta. E você é uma pessoa bastante conhecida aí pela gente. E aí eu pensei, aí eu falei assim... Pô... Pô... Tá ligado? Ele deve ter alguma informação, alguma coisa pra passar. E foi isso. Aí eu dei o toque no rono. E a gente tá aqui agora. Então... Ripados. Quer ver? É um antigo empreendimento meu. Bem antigo, assim. Que tá muito tempo parado e... Eu tô um pouco afim de... De fazer ele funcionar. Porque ele já me deu uma boa grana. E... Já resolveu bastante os meus problemas. Só que esse empreendimento ainda está em obras. Entendeu? Então... Eu não... Não tenho ele aberto agora. E é uma boate que eu tinha na cidade. A Galax. O que eu posso fazer com vocês... De momento... É que assim... Eu tô ciente, sim... Dessa questão do... A galera aí tá com uma boa grana suja. Né? E... O que eu posso fazer com vocês... Tem uma mansão minha... Que eu mandei reformar. Eu... Empresto ela pra vocês. É... Vocês que eu tô falando... Quem que é a que tá contigo aí? A outra... É a Didi. Poxa, essa porra não é polícia? Não. Certeza? Absoluto, absoluto. Tava na mansão. E... Acho que é polícia, hein? Ela tomou um sacode que nem se lembra de nada. É. E... É isso. Consigo testar a mansão pra você lá. É... Opera aí, dando um... Ganhando um lucro em cima desse dinheiro que essa galera tá fazendo agora na cidade. Ah... Até o empreendimento ali tá aberto, tá ligado? E... Isso. Tá, deixa eu ver se essa mansão tá lá e eu consigo operar o que lá? Desenha pra ele aí, Kim. Ele... 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 Ele quer emprestar a mansão dele pra gente ter recurso pra poder lavar o dinheiro dessa galera. Hum... Enquanto não fica pronta essa boate dele aí com outra parada. Aí, tipo, acho que é algo mais temporário, tá ligado? Mas, quando essa boate estiver aberta aí, ela precisa operar, entendeu? Tá. Principalmente aí com as festas, porque assim, o que acontece? Quando essas festas uns rolavam, acabava que a gente conseguia negociar muita coisa ali durante as festas ali sem... Sem nada, tá ligado? Sem... Sem... Sem dar bandeira, entendeu? Ali a gente tratava muito de negócio dentro dessas festas. Então, tipo... É importante muito essas festas acontecerem, tá ligado? Certo. Certo, certo? Certo, certo o quê? Certo, perfeito. Tá ótimo. E quando você diz nós é quem, é você e quem? Então, aqui, a gente conversou aqui pra levantar o corre e tudo mais, né? A Didi tá comigo desde sempre. A Kim, a gente começou a colar junto aí ontem pra já dar essa estudada. E aí, tipo, ela que fez essa ponte hoje aí com você e tal. A gente nem conversou nem nada ainda não, mas tamo encaminhado aí pra correr atrás do Money, né? Mudar de vida aí. Pá. E em duas pessoas vai... Pra fazer isso rodar? Ah, patrão, tá ligado que isso aí a gente consegue fazer acontecer, né? A gente traz uma galerinha meio que seja freelancer ali, vai fazendo o corre, só galera de confiança. Vou fazendo uma peneirinha pra colocar esse corre pra funcionar aí da lavagem. Não é meu objetivo final, acredito que o seu também não. Mas a gente consegue colocar isso pra funcionar pelo menos pra entrar mais dinheiro no caixa aí também, né? Que a galera aí já tá conseguindo fazer o corre e tá geral pagando 50%, acho que isso aí já ia ser muito bom. Então, tipo assim, como eu sei que tem muita gente aí atrás da parada, tô querendo dar uma reforçada nessa questão aí da galera que tá cuidando desse dinheiro, entendeu? Então, por isso que eu não tava nem nos meus planos ter isso agora, mas é necessário pra mim no momento. O principal, cara, se tu sujar, entregar aquela mansão com alguma parede suja sequer, eu vou tomar outras providências com você. Porque eu capite de reformar aquela mansão, ela tá tipo impecável pra te emprestar e se tu fizer alguma coisa lá que estraga essa mansão, tu vai ouvir muito. Não, com certeza, pode ficar tranquilo. Ah, deixa eu ver se a chave da mansão tá comigo aqui. A gente vai até vendo a demanda aí de acordo com o que, né, que vai precisar, que aí eu não preciso tacar um tanto de gente de cara, vou vendo como é que tá a demanda da cidade. Sim. Ninguém vai nem conhecer aquela mansão lá pra você ter ideia, a não ser a gente aqui, a gente vai fazendo um bagulho de degrau em degrau pra galera chegar bem no sapato aí. Até quem trabalha pra gente não vai saber nem pra quem tá trabalhando, entendeu? Entendi. Ahn... Sobre a porcentagem aí, já já vai passar alguém dos meus lá nessa mansão e vai te explicar tudo. A gente vai lá agora que eu vou te pegar as chaves, até bom que eu olhe lá a obra como é que tá. Uhum. E... E depois alguém passa lá e te passa todos os detalhes aí. Não, perfeito. Beleza? Vamo lá então. Tá. Vai aí ô... Tambada, vamo ali na mansão de novo. Ai... Essas brincadeiras de mão vocês gostam né? Essas brincadeira de mão? Pelo visto aí já tá com a equipe toda formada também, né, Bouto? Então, infelizmente. Tem uns aí que só... Na verdade tem um aí que não faz ideia, que eu não faço ideia de o que tá fazendo aqui. Furgiu aí, pegou carona com o Tic Tac e apareceu. Estão sem carro, né? A gente vai de carona com vocês também, se puder. Vai com ele, vai com ele. Vai lá, tá bem, gente, o carro lá. Ô, Luiz Paulo, vai ter que ir a carona... Ah, ele se espalhou no carro aí, eu acho que tá. Lá no primeiro, lá tem baga. Tá bem. Luiz Paulo, vai ter mais um. Cadê a Kim? Caralho, já deixou pra trás. Caralho, zero paciência. Como é que é? É, já deixou o Luiz Paulo pra trás. É, ele vai pegar mais um carro. Pelo jeito, tá 20 de cheque. Bora, Luiz Paulo. Faz o negócio direito aí, Luiz Paulo. Faz seu trabalho direito, ô banquinha, bancadinha. Ô, Juara. Oi, patrão. Eu tô vendo que a Rogéria tava com outro lá na favela. Ô, patrão, eu não tô gostando das coisas que tá acontecendo aí. Não vai ter parada pra conversar. É você. Sozinho, sozinho. É você. É verdade. Tô, hein? Foi só tu perder um olho que ela não quis mais. Ô, ô, cadê o psicóparo? Ô, 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 ô Reguduro! Sai daqui! Vou... Deixa minha esposa entrar. Vem cá, Rogério. Vem, entra aqui comigo. Ah, tranquilo, porra! Eu tô... Tá espusando o cara do carro, velho. Tudo por ela! Tudo por ela! Eu acho que o americano acabou de jogar um carro pra embaixo ali. Vem cá, bebê, vem cá, bebê Vem, Reguduro, vem, Reguduro Ah, Luiz Paulo é palhaço demais, Luiz Paulo, velho Luiz Paulo tá... É, Reguduro, que ele chama, é, ó? Segue, segue eu, primeiro carro Pra Lacorno Cara, vê se se comportem pelo menos uma vez na vida Às vezes eu acho que eu... Ué? Tá todo mundo aqui, tá? Tá Às vezes eu...